E aí, gurizada, aqui é o seu Digão trazendo a quinta parte da série da campanha com os e senos, e vamos lá continuar então de onde paramos. Tínhamos acabado de conquistar aqui a cidade de Moridunum, porém temos a facção deles ainda não foi destruída, eles têm uma frota aqui no mar, e tem também esse outro exército aqui, que não estava presente na defesa da cidade, não sei por que eles resolveram sair. Então minha estratégia imediata, militar pelo menos, é acabar com esses caras aqui. Outra coisa, eu tenho que debandar os mercenários, não, não queria fazer isso, aqui, clica nele e debandar, por que? Porque eles custam muito caro, então, tem certeza, ó, peraí, turno que vem eu vou ganhar 619 reais, vamos ver, se eu debandar esses caras, 899, só por uma unidade de mercenário. Eu não tinha me dado conta que eles sugavam tanto assim a economia, até vou ver se eu não tenho mais nenhum, nenhuma unidade de mercenário, mas obrigado aí o pessoal que ajudou nos comentários. E agora, vamos ver a nossa oportunidade, beleza? Outra coisa, essa mulherzinha aqui, que ela é, que que ela é? War Maiden, ela pode treinar minhas tropas, se eu tinha esquecido de fazer isso. Então vamos lá, aqui, o Military Training. E de repente esse pessoal, upa, né? Bom, isso aqui era o turno de antes mesmo, então, vocês voltam pra cidade aqui, e era isso. Eu vou colocar, eu vou upar esse Unwavering Patriot, que aumenta um monte a conversão cultural, apesar de eu ainda estar na Bretanha, mas acredito que ao longo da campanha isso vai ser importante converter a cultura, e também no level 3 aqui vai dar menos 20% de resistência a ocupação estrangeira. Então vamos ver a cidade, por exemplo, ela tá com menos 32% de ordem pública pra esse turno, acredito pro turno que vem, né? Então vamos ver, vamos ver se isso funciona assim, o general 12 estupradores de cabras. Vamos ver, aumentei, dá pra aumentar de novo? Não. Tem mais um. Posso citar mais dois de autoridade, ele tava com dois, esse aqui o par mais um ele vai pra quatro. e agora a cidade ainda tá predizando 32%, bom, não, 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 não entendi então qual que é o pastel desse aqui. Eu vou passar o turno, tô meio rouco porque não faz muito tempo que eu acordei, é sábado e sábado de manhã é hora de jogar, sábado de tarde também, sábado da noite também é hora de jogar, toda hora é hora de jogar, pelo menos no final de semana, né? Mas de vez em quando tem que namorar, tem que dar uma passeada, né? Ó, olha, ih, puta que o pariu, eu não sabia que ele podia atacar lá. Merda, 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 eu vou ter que caçar esses caras. População motivada, olha só o que que isso me dá, mais 3% de crescimento, mais 4% de taxas, em qual região, em qual cidade, aqui, tá bom. E a cidade em chamas aqui, né, mas, são brasileiros, né, tá tudo pegando fogo, e eles adoram. Aqui que é o Bronze Workshop. Se eu não fizer nada, vai se reparar o turno que vem? Eu não entendi isso, tinha coisas aqui pra serem... Porque elas vão se consertando com o tempo, né? Bom, fãs. Esses caras aqui, Hail to the Mother. E eu preciso parar aquele exército. Agora, o que que eu faço? Se eu conseguir um assassinato, mas esse cara aqui não é bom no assassinato, deixa eu ver. 17% aqui. Mas se eu sabotar, vou tentar... Eu tenho que parar eles, né, Rack, Baggage, Train. Se eu estragar, ah, eu tenho que parar eles, né, porque eu preciso ganhar tempo. Vamos ver se vai dar certo. Vai. Valeu. Valeu. Nossa, mas esse exército dele que cresceu, hein. Cresceu perigosamente. Eu preciso caçá-lo. Preciso caçá-lo muito. E aqui... Cacete. Esse cara, eu acho que ele consegue atacar minha cidade no turno que vem. O que que eu tenho aqui de guarnição? Essa aqui vai ter quatro brogretos. Três, corre o... Tá, mas eu não sei como é que tá a qualidade deles. Details. Eu queria saber, antes de uma batalha, quantos soldados... Tem lá. É pedir muito isso? Quantos soldados tem na guarnição? Ah, aqui, ó. Tem que botar o mouse aqui em cima. Da... Do castelinho aqui. Olha, tem... Mil duzentos, mais cento e oitenta, mil quinhentos... Olha, tem uns dois mil ali já na guarnição. Ótimo. Mais esse general e talvez algumas que eu vou conseguir recrutar. Esse exército inimigo... Tá full. Esse meu aqui não. Mas... Mas é isso aí. O dinheiro acabou. Tenho mais dezessete de comida. Caralho, isso é muito... Essa cidade... Ai, podia melhorar alguma coisa aqui, né? Barbarian Village Iron. Tá, depois eu penso nisso. Agora vamos passar o turno. Eu me esqueci o que eu posso fazer com ferro agora. Não queria tanto ferro. Eu acho que é um prédio... Lá na minha capital, que precisava de ferro. Ó. Hum... Os caras pediram pra... Entrar em guerra contra os outros caras. Deixa eu ver. Quem são... Ah, esses são os caras que estão do outro lado do mar. Bom. Eu vou ter que aceitar, né? Entrar em guerra com esse povo aqui. Os Caledones, que são os meus aliados. Vamos lá, então. Aceitar. Aquele negócio que eu fiz no Baggage Train, não era pra parar eles completamente. Eu acho que eu só diminui a chance deles... Saírem. Ó. Acabou aquela pesquisa de 10 turnos. Agora eu vou pra próxima de 10 turnos, que é Infantry Chain Mail. Eu vou deixar pesquisando aqui no mesmo. Ó. Uma missão. Defender. Camolodulo... Destruir as Criancinhas de Brutus. Vou ganhar qualquer bônus aleatório. Tá. Como eles estão no meu território, eles estão perdendo... Bastante soldados. Eles estavam verdinhos aqui, a maioria. Aqui, consegui recrutar um pouco. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma sabotagem. Só que agora ele vai conseguir chegar no meu território aqui de qualquer jeito. Então, vou mudar aqui, ó. Peraí. Intercept Orders. O que que é? Não. Eu vou aqui no Poison. Vou envenenar ele. Se der certo, nesse turno mesmo, se não me engano... Aí. Ó, eles já perderam muitos soldados nesse turno mesmo. Então, o ataque deles vai ser bem ruinzinho. Não sei se eu recruto gente aqui, porque a guarnição agora já tá me providenciando bem mais gente, ó. Nossa, a guarnição tá full agora. Tenho... Tenho... 10... 11... Mais esses pessoalzinhos aqui. 12, 13, 14 unidades full. Ele tem 20 unidades... Que tão pela metade, então... Tenho mais soldados do que ele. Beleza. E esse exército aqui que tava... Querendo caçar... Ah, deixa eu dar um upgrade aqui. Upgrade no general, pelo menos. Bom, vamos ter que caçar os caras, né? Attack! Então, teremos batalha aí no próximo turno, de qualquer jeito. Deixa eu ver como é que tá aqui a influência. Não, eu não conseguiria chegar pra ajudar se eu saísse da cidade. Bom, enfim. É isso. Vamos ver se aquele prédio se recuperou. Se recuperou sem eu ter feito nada. Né? Tinha um aqui que tava meio estragadinho. O que que ele pede aqui? Ah, eu preciso de copper. Não preciso de... De iron. Esse aqui eu preciso de copper. Esse aqui também. Tá, eu tenho dois prédios iguais. Esse aqui. Bronze Workshop. E esse aqui é Blacksmith. Quando eu conseguir Infantry Chain Mail, que eu tô pesquisando agora, eu vou poder upar esse prédio. E upado, ele vai me dar, ó... Level 1 Armor. Level 2 Weapons. E vai destravar Caturius Velos Lancia e Caturius Velos Calgol. Acho que é cavalaria, é isso. Bom, sei lá. Esses cavalinhos... Tá, o dessa cidade aqui, dos Moribundos, eu vou ter que... Eu vou desmantelar esse prédio. Construir outra coisa no lugar. O que que eu posso fazer, por exemplo? Esse aqui... Bring cannot build. Não tenho fundos, mas o que que ele faz? 5% de riqueza. Dois bruguetos. Ah, dá dinheiro, né? Ai... Eu tenho que ver a árvore de construções aqui. Desse jogo que eu ainda não... Não tô totalmente familiarizado. Tá, vou ter que ver isso. De repente, é outro turno. O tesouro está pequeno. Não gostei disso. Eu vou tentar não gastar esse turno. É, basta eu não gastar, né? O bom que eu tenho bastante comida. Talvez eu tenha até demais. Mas eu queria acompanhar melhor o crescimento da cidade. Se eu tenho tanta comida assim, é que não dá pra ver o tamanho da população, né? Já discuti isso com vocês aí nos comentários dos vídeos anteriores. Mas ainda não ficou legal. Quer paz comigo negativo? Deixa eu fazer uma counter-offer aqui. Break... O que que eu posso? Meio que cliente state. Sacanado, cara. Claro que eles não vão aceitar. Ah, vai. Tinha que foder. Pô, meu cu. O que que eu vou fazer? Destruindo aquele exército ali. Hã? Mission Fade. O que que eles queriam? Ah, não construí-se... Ah, que eu descober... Ah, não queria essa tecnologia. Vou usar aqui, mais uma vez, o Poison nesses caras. Military Sabotage. Poison 74%. É pra dar, hein? Valeu. Opa, increase rank. Era o que eu queria. O carinha aqui ficou melhor. Aqui, pá, 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 pá. Mais um de Poison, não. Manipulation, assassination. Line of Sight. Mais 10 de Line of Sight. O que que eu posso pegar de coisinhas novas? Antagonista, 6%. Ah, quando acompanhar o General. Tá, não. Eu vou aqui, ó. Assassination Poison. Vai ganhar mais 20%. Esse cara que eu quero. Pronto. Bom, esse exército aqui ficou merda. Ready for battle. Então, cara. For Britain. Ah, nem vai dar emoção, né? Vou auto-resolver isso aqui. 85. Balanced Stance. Mission Successful. Ganhei mais 500 reais. Nem vi quantos soldados perdemos. Perdemos 400. Bastante, hein? Mas a unidade de general ganhou a experiência. Rolezinho no shopping. Beleza. Então, tá. Por que que os Kaledonis estão aqui na minha fronteira? Eles não tinham que estar preocupados com a outra fronteira? Bom, agora só me resta uma ameaça aqui no mar. E eles estão definhando, né? Bom, no general, eu vou ter que chegar... Como é que se navega? Ah, eu tenho que ir para o mar, né? O tesouro está subindo um pouquinho. Como é que faz para essa cidade crescer, hein? O que que eu preciso? O que que falta? Eu preciso de 5 Population Surplus. E eu tenho quantos? Não diz... Não é que diz quanto de Population Surplus eu tenho. O tesouro está crescendo a 749 por turno, que é pouco. Mas eu tenho exércitos grandes. Passa a vez. Acho que eu vou precisar de mais um espião, hein? Vou ter que atacar aqueles meus novos inimigos, né? Ixi, agora que eu vi que lá, meus aliados, eu acho que... Acho que eles saíram da cidade porque a cidade deles está infectada com doença. Será que é isso? Bom, só sei que eu não gostei deles estarem na fronteira. Nunca naveguei com um pessoal assim no mar. Vamos tentar. Vocês vão desembarcar pra lá. E vocês vão vindo pra cá. O que que dá pra recrutar aqui? Só pra ficar com um exército full. Koryokalgo. Então é isso. Eu sei, isso vai ter impacto na minha economia. Depois, mas azar. Esses caras estão definhando. Espero que eles morram. Logo. Household Expense. Não interessa. O dinheiro ficou pequeno. Ficou pouco. Vamos acabar o turno. É, sempre é bom. Pelo menos nos outros Total Wars, né? Com Rome 2 mudou muita coisa. Então se você está acostumado a jogar Rome 1, Medieval 2, até Shogun. E acho que vai ser a mesma coisa aqui no... No Rome 2 não é bem assim, não. Ó, eles desguarneceram a cidade deles, o que é ótimo. Mal eles sabem que está vindo uma invasão. Praga. Puta. Que lugar. Ah, eu falei que tinha praga aqui nos meus amigos. Mas o que que eles têm? Eles têm um exército grande. Tem um exército de seis. E tem uma guarnição... De... Milhares aqui. Mil quinhentos. Dois mil. Dois quinhentos. Tem uns... Eles têm bastante gente ali pra defender a cidade deles. Ótimo. Ready for battle. Tu fica aí. Meu espião, cadê? Perdi. Vamos lá. Desembarca aqui. Então, o que que eles têm? Eles têm uns... Quase nada aqui que são... Pescadores aqui, vamos dizer. A guarnição bem pequena de navios. E a da cidade. São uns... Mil e quinhentos. Uns dois mil homens. Mais o que eles tiverem ridículo ali. Tá. Se eu quiser entrar no mar. Ah, tem que vir em um lugar propício pra entrar no mar. Tá. Tá, no próximo turno eu começo. Aqui. Sei que é uma aliança defensiva. E era pra eu... Botar minhas unidades aqui pra defender. Talvez. Não sei o que que é esperado, né? Mas eu vou aproveitar pra atacar eles. Já que estamos em guerra mesmo, né? E aqui... Esses caras definhando. Meu tesouro tá crescendo muito devagar. Eu tinha pensado em trocar isso aqui. De bronze workshop pra outra coisa. E eu não tenho dinheiro pra nada. Blacksmith. O que faz isso aqui? Gold. Ah, requer uma tecnologia que eu não tenho. Mas eu... E lá eu tenho um gold por acaso? Esse aqui requer madeira. Onde é que... Como é que eu tenho madeira? Bom. Ah! Vamos continuar assim por enquanto. E naquilo que a gente dominar aqui. A maior parte da Bretanha. Talvez a gente sacaneie aqui um dos nossos amigos aliados. Tomar a cidade dele também. E depois conquistar toda a Bretanha. A gente vai partir pro continente. Por enquanto aqui na atual Irlanda. Que vai ser o nosso próximo... Nosso próximo alvo. Cidade de Eblana. Legal que a frota deles tem um símbolo de um cavalo. Ou algo parecido com um cavalo. Eu não troquei nenhum estandarte. Meu, né? Vamos... Vou fazer isso. Se bem que é frescura, né? Ó. Eles entraram nas florestas dos meus amigos. Mas... Pra nós é bom. Porque vai demorar pelo menos dois turnos. Pra eles voltarem pra sua cidade de origem. Praga. Doença. Por dois turnos. Aqui. Bom. Eles se viram. Aqui. Agora sim. Tá completamente full. Será que eu tenho como sacanear essa frota aqui? Sabotage. Vou envenenar. Vou envenenar os caras. 95%. Já diminuiu bastante a guarnição deles, hein? Acredito que vai continuar caindo a população. Mas, vamos lá. Continuando as... As nossas... Nossos avanços. É bem gradual. Em busca aí do nosso quarto território. Eu tenho... Eu tenho que conquistar... Deixa eu ver. Se eu conquistar aquela cidade ali na Irlanda. A província que ela pertence é... Também é desses meus aliados aqui. Oh! Eles estão... Resolveram voltar. Contra-atacar. Como é que é? Bom, só pra eles terem voltado. Isso já ajudou meus aliados. Mas uma coisa que eu podia deixar também. Deixar eles se matarem. E depois... Atacar os dois. Mas... Não sei se eu conseguiria coordenar um ataque tão... Tão grande assim. Em dois lugares diferentes. Quem ganha experiência? Um cara ali qualquer. Seedcraft. Eles querem que eu aprenda essa. Essa aqui. Tá. Eu tenho quatro turnos pra aprender. Só que... Não. Tenho onze turnos. Essa aqui demora quatro. Só que eu tô... Vai levar quinze turnos pra eu terminar de pesquisar o que eu quero. Os caras aqui casaram. O que ele ganhou aqui? Olha só. Dois gravitas por turno. Dois gravitas por turno. Tem o Conan. Ah, esse cara aqui... Pera aí. Vamos pegar essa... Essa espada aqui. Essa espada aqui dá um monte de coisa pra ele. O que mais? Ele ganha aqui. Autoridade. E outro que dá mais moral. 3% de moral pra todo mundo. Tá bom. Isso aí. Aí depois a gente dá um upgrade nessa... Nessa escolha aqui. Tá. O que aconteceu? Eles resolveram me invadir. Nossa. Cara. Cês vão se foder. Já posso atacar a cidade? Posso? Ha 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 ha. Vou atacar a cidade aqui. Deixa eu ver. Ah, é. Tentar auto-resolver isso aqui, então. Toma na cara, filha da puta. O que eu faço? Eu raise. Saquear. Loot. Ah, dá um bom dinheiro, hein? 3 mil quase. Aqui dá 2.400. Loot. Mas a cidade continua sendo minha se eu der um loot. Vamos conquistar esses caras. Tentar auto-resolver isso aqui. Tá aqui, aqui, deixa eu ver. Mais menos 5% de moral. Opa, Dread Commander. Menos 10% de moral. Nossa, só mais 20%. O número de patro-resolver isso aqui. O número de patro-resolver isso aqui. Ah, eu esqueci de desligar a Steam. Eu não posso gravar com a Steam ligada. O pessoal já começa a me chamar. Esse aqui também. Pronto. Então, mais uma cidade. E esse... Esse cara vem pra cá. Pô, mas que mão, hein? Olha só, toda volta o cara vem aqui. Peraí, vamos olhar o mapa. Peraí, vamos olhar o mapa. Tá. Temos esses 4 territórios aqui. Nossa, só essa cidade controla toda a Irlanda. Bom, beleza. Beleza. E... E era isso. Tá, agora temos que destruir esses caras aqui. E esses caras aqui no mar continuam definhando. Deixar eles definhar. Aqui tem uma pequena frota. E não vai ser nenhum perigo pra nós. Imediato. Se eles desembarcarem, né? No mar já... Já não sei como é que seria. Ah, eu não fiz nenhuma frota ainda, né? Poderia fazer uma. Só pra dar uma batalha naval. Que aliás, é uma das coisas mais legais que eu acho do jogo. Só que... É meio bugado. Opa, ó. Deu briga lá? Deu briga lá nos meus aliados? Não, não. Só se reposicionar. Tá. Um deles é uma frota. Tá, cara. Se vocês querem vir... Posso dar aqui um auto-resolve. Vocês não tem como ganhar. Afundamos uma frota. Afundamos uma frota. Afundamos as duas frotas. Feito. Quem morreu aqui? Ah. Ah, tá. Isso aqui era da guarnição da cidade. Ok. Isso aqui é o que? Também é a guarnição da army. Aham. Tá. O meu exército principal. Tá inteiro. Acredito que... Eles tenham morrido. Opa, quem que é trade? Ah. Vamos aceitar, então, o trade. Outra vez eles não quiseram, né? É bom, bom. Antes eu tava ganhando 88 de trade. Né? Com o nosso comércio. Haha. Faction destroyed. Ótimo. Menos uma... Facção... Na hora de passar o turno. Outra família quer adotar um dos meus characters. Posso permitir... Ou eu posso... Impedir... Quem é o general comioso. Eu não entendo como é que funciona esse negócio de facção aqui. Tipo... Não, não vou... Esse cara é... É dos meus, eu não vou deixar adotarem. Então, tá. Esse... Esse meu cara aqui não... Tem por que ele ficar na... Nesse território tão afastado. Agora tá na hora de decidir. Quem... Qual dos meus... Aliados eu vou atacar. Pessoal aqui do norte. Deixa eu ver. É só uma cidade ali. É. Ou esse pessoal aqui. Qualquer um que eu atacar eu vou conseguir fazer um... 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 Um edito. Edito? Não sei como é que fala. Não sei como é que eu vou conseguir fazer um lugar certo pra poder entrar no mar. Tem que ser numa praia. Claro. Fazer isso aqui então. Pronto. A facção foi destruída, mas eles ainda tem uma frota. Como assim? Ah, tá. Ah, isso aqui é a frota dos outros, cara. E se eu atacasse eles? Só que eu não tenho navios de guerra. Hum... Vou fazer o seguinte. Dá um CTRL S aqui. Eu vi o pessoal fazendo isso. É... E auto-resolver a batalha. Nossa. Olha, eles são... Sim, aí agora eu que não tenho nenhum navio de guerra, vou atacar esse pessoal aqui. Todos são navios de guerra, só que não tem ninguém dentro, né? Será que como é que eu vou botar 225? Que é pra ser um navio de transporte. Tá. Tá. Tá uma viagem isso aqui. Aggressive. Pronto. Agora vai dar mais uma facção destruída. Assim, espera. Pronto. Olha aí. Military Traditions. Ah, que bom. Ganho aqui. Military Traditions. Posso aumentar. Esse aqui não. Esse aqui também não posso aumentar. Tá, se posso ganhar uma nova. 8%... Floresta... Deixa eu ver. Mais 3% arma, mais 3% defesa. Ah, esse aqui é bom. Vai ser útil em qualquer ocasião. Os outros, tudo depende. Tá, estupradores de cabras, voltem para Morodunum. Vocês fiquem aqui por um tempo para guarnecer aqui a cidade. Só para trazer a paz. Eles não estão felizes. O problema é deles. Vão ficar ali. Tá, o resto aqui eu já mexi. Ok. Passa a vez. Eu queria saber qual é o impacto de eu quebrar os meus pactos com algum aliado. Porque ali a gente fez uma aliança defensiva. Eu posso, em vez de atacar eles, pedir para eles entrarem na minha confederação, né? Eu também não sei que efeitos isso vai ter. Mas, se eles não aceitarem, aí eu posso pensar em declarar guerra. A facção é destruída. Siskitea. A sítia foi destruída. Ou encontramos a faccional dos Pictones. Hum. É, não sei como a gente encontrou eles, mas... Certo pelo... Conhecer a capital desses caras aqui. Porque agora a gente tem comércio. Households. Como assim, Expand? Tá. O que eu tinha atualmente? 3% de Public Order, Celtic Influence, 10% de Moral para todas as tropas, por um negócio que vai dar só 3%, não. Tá, volta aqui primeiro para a cidade. Só pela diversão de voltar para a cidade. Vai lá e... Diplomacia, Caledones. Estão verdinhos comigo. Aqui vamos fazer uma proposta. Nós já temos Trade. Ah! Women, Women! Sem vergonha! Seu safadinho! Aqui, ó. Ah! Cadê? Payments Break. Military. Cancel Trader. Join Confederation. Sucesso baixo. Não gostaram. Não gostaram. Ok, vamos ver esses outros caras aqui. Deixa eu ver. Eles me amam. Não, eles estão neutro. Os caras estão neutro. Opa! Neutralidade para mim é inimigo. Estão amarelinhos. Vamos ver aqui. Pera aí, não temos nenhum tratado. Nem Trade Agreement. Ah! Ali dá, ó. 154 do valor desse Trade Agreement. Se rolar, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eles... Espera aí. Vamos pensar. Como é que está a situação geopolítica da região. A Bélgica está em guerra comigo. Só que nunca entramos em confronto. Esses caras me gostam. Que que eu tenho Esse aqui não tem Não consigo fazer trade com eles Esses caras já tem trade Esses freezes aqui Eu tenho trade com eles Não, vou tentar Mas Sempre que tá long Não dá né Pra fazer Vou fazer assim, vou oferecer o trade agreement Rejeitaram, tá Os que menos gostam de mim agora São esses caras aqui, os que mais gostam São os caledones Então vou atacar os do moni Do moni, aqui quem tá indo Do moni Tá Vai ser eles Eu descobri uma facção diferente Peraí aqui, esse aqui Freeze Só, peraí Só tô em guerra com os Nerv E os Atrebantes Tá Tá, então é isso aí Vou deixar lá os caras em paz E esse exército meu aqui vai Marchar contra esta cidade aqui Isca Só não sei se eu tenho qualidades de tropas pra fazer isso Acho que vou ter que Coordenar um ataque com dois exércitos ao mesmo tempo Chamar aquele pessoal lá de volta Mas por enquanto não Interessante Bom, eu não sei quanto tempo que eu tô jogando aqui Mas eu vou quebrar a minha promessa de fazer sempre um vídeo com uma batalha Teve várias batalhas altas resolvidas aqui Infelizmente Isso perde um pouco a graça Mas não teria graça também se resolvesse elas no mapa Fico por aqui e vou continuar gravando Tá pessoal Um abraço pra vocês Espero que tenham gostado dessa parte aqui Mas foi mais Foi mais gerenciamento Mas conquistamos uma cidade E já tem aqui a estratégia pro próximo Pro próximo vídeo Que é atacar o pessoal aqui em Isca Apesar do seu exército grande Tá pessoal Um abraço pra vocês Fui Em vez de clicar diretamente na unidade Tem alguma entrada por aí? Uma entrada sem muros? Ah, não Tipo, aqui é intransponível Será? É, sim Espero que sim Pois é, mas tá todo mundo indo pra lá